A situação curiosa que surgiu nesses últimos dias envolveu alguns colegas em rede social e outros espaços, questionando as duras críticas feitas por torcedores e por jornalistas ao técnico Tite, à sua comissão técnica, pelo que aconteceu na Copa do Mundo. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. No OneFootball você vai encontrar farto conteúdo, a volta do Campeonato Alemão a partir da outra semana, domingo termina a Copa do Mundo, teremos a final e aí depois volta o futebol da Europa, com vários campeonatos que você vê de graça no OneFootball, entre eles, claro, a Bundesliga, primeira e segunda divisões. Enquanto a Copa continuar, acesse o OneFootball, você tem notícias, informações e muito conteúdo, inclusive tempo real das partidas do Mundial, com estatísticas, com todas as informações. Faça o download do OneFootball, a maneira de você apoiar o canal, porque você gosta para os nossos amigos do OneFootball, a força do youtube.com barra Mauro César. Então, ao final do comentário, acesse o link, faça o download, que você certamente vai gostar bastante do OneFootball, que é o nosso parceiro. Pois então, eu entendo da seguinte maneira. Primeiro, como é que você avalia o trabalho de um técnico na seleção brasileira? Ele treina a seleção brasileira buscando qual objetivo? Ser o que? O primeiro das eliminatórias? Não, não, não é isso. Ganhar a Copa América? Sim, mas não é o objetivo principal. Então, qual é o objetivo principal? Do ponto de vista de títulos, é a Copa do Mundo. O Brasil sempre inicia um processo, um ciclo de Copa pensando no título, porque o Brasil é um time grande em seleções, é o maior campeão. Então, o Brasil busca sempre ganhar a Copa do Mundo. Nada mais importa a lei da Copa do Mundo. Paralelo a isso, o que mais? Dentro do processo, praticar um bom futebol. Desenvolver um futebol que melhore, que acrescente, que cresça. Você vê uma seleção se formando, jogando bem, jogadores rendendo mais. É o que se espera também, certo? Ok. Como foi o trabalho de Tite nesse período todo aí, nesse ciclo de Copa do Mundo? Primeiro, ele pegou bem o ciclo. Em 2016, substituiu o Dunga, classificou o Brasil para a Copa do Mundo. Na Copa, teve altos e baixos, foi eliminado num jogo em que foi claramente superado pela comissão técnica da Bélgica, capitaneada pelo espanhol Roberto Martins. Todo mundo se lembra? Primeiro tempo. Lukaku na ponta direita, De Bruyne mais avançado. Eu lembro que lá, no programa Linha de Passos, no qual participava, nas vésperas do jogo, nós debatemos muito sobre isso, eu e os companheiros. E falamos até de como deveria jogar a equipe da Bélgica. A gente até escalou a Bélgica, provável, e bateu. Exatamente aquela escalação, com algumas mudanças, De Bruyne mais à frente. O Lukaku na ponta direita, a gente não falou sobre isso não, mas o Rafael Oliveira, que trabalhava com o Dunga na época lá, e hoje está aí trabalhando em vários lugares, é muito competente. O Rafael Oliveira sacou um jogo do Everton, quando o Martins treinava o time inglês, e o Lukaku lá atuava, em que ele colocou o Lukaku na ponta direita. E levantou essa possibilidade. Antes do jogo, aconteceu. E foi fundamental ali para construir a vitória belga, os 2x0 no primeiro tempo, o lacar final dos 2x1, forçando ali em cima do lado do Marcelo. Ou seja, jornalistas comentando antes da partida, já fizeram ali uma projeção do que poderia acontecer. A Comissão Técnica do Brasil, naquela oportunidade, mostrou o quê? Mostrou que foi surpreendida. Foi surpreendida, no primeiro tempo especialmente. Então, não foi bem o Tite. Mas ok, foi um ciclo pela metade, o Tite é um bom técnico, merecia muito estar na seleção brasileira. Ele era disparado o melhor técnico em atividade aqui no país, quando foi chamado a substituir o Dung em 2016. Então, ele trabalhou por isso, mereceu. Ele é um bom técnico. É um bom técnico, é um bom sujeito. Isso aí não está em discussão. O caráter da pessoa, a capacidade dele, não está em discussão. O que ele é bom, ele é bom. É um bom técnico. Mas o quão bom você é para chegar em um outro patamar, que é uma seleção, uma Copa do Mundo. Esse é o grande X da questão. E aí o que o tempo vai mostrar. Ninguém é obrigado a fazer uma avaliação antes de terminar. Eu até fiz um comentário lá na Jovem Pan, e vou repetir aqui, eu me arrependo um pouco de não ter sido um pouco mais crítico com o Tite nesse processo. No sentido do meu trabalho, de ter sido mais crítico, porque eu acho que deveria ter sido. O Brasil tem jogadores que vão produzir muito mais do que produziu aqui. E aí vai sim na conta da comissão técnica, na conta do Tite, na conta dos dirigentes, porque não estão no nível necessário. É essa a conclusão que a gente chega. O Tite foi mais do mesmo, gente. Olha, eu tenho até muita paciência, eu espero, eu acredito no tempo de trabalho, acho que ele é um cara sério, muito esforçado, trabalhador, ele tem a sua capacidade, mas não para isso tudo, não para a seleção brasileira. É a minha constatação, é a constatação que eu chego. E acho até que, em alguns momentos, eu me arrependo de ter sido muito tolerante com o trabalho do Tite, honestamente. Como jornalista, como crítico. Eu acho que eu deveria ter sido mais crítico antes, depois de ver o que foi apresentado aqui. É muito pouco, é muito pouco para tanto tempo de trabalho, para tanto Titeis, para tanto Tatequês, para tanta coisa que se fala. Ele é uma ótima pessoa, um cara muito capaz e tudo mais, mas me parece que nesse nível não. Na Copa Passada, foi surpreendido pela Bélgica, do Roberto Martínez, hoje pela Croácia, que estava na... Nós falamos isso quantas vezes, Pedro, nos programas aqui antes do jogo. Como que a Croácia vai jogar? Discutimos isso aqui longamente. Longamente nós, nós todos aqui discutimos sobre isso. Como seria o comportamento do time croata, que era óbvio que ia jogar dessa maneira. Porque deixou a desejar em alguns momentos que a gente poderia ter sido mais crítico, mas eu procurei ser um pouco conservador, no sentido de vamos esperar o processo terminar, vamos esperar o trabalho ser concluído, vamos ver o que ele vai apresentar na Copa do Mundo, ele está num período de quatro anos, ele está trabalhando, vamos aguardar para ver. E aguardei. Mesmo em alguns momentos, não gostando de algumas coisas, mas não sendo tão duro nas críticas como poderia ter sido, porque eu achei que era o momento de esperar um ciclo terminar. O ciclo terminou, gente. E o que aconteceu? Copa América no Brasil. O Brasil foi derrotado na final pela Argentina, e jogou muito mal. Aliás, se você não se lembra, nos minutos finais daquele jogo, o Tite impediu o atacante, o time virou uma bagunça, não conseguiu criar mais nada o Neymar, até corria feito um louco, tentando levar o time à frente, vir buscar a bola no campo de defesa. E não aconteceu nada. Ele se perdeu completamente naquela final, em que a Argentina voltou a ser campeã, o que ainda acontecia desde 1991, dentro do Maracanã. E esse título foi muito importante para o autoestima dos argentinos, e está pesando, inclusive, aqui na Copa do Mundo, porque aquilo deu muito ânimo para eles. Ser campeão de novo, e dentro do Maracanã, contra o Brasil na final. O Tite foi muito mal ali. Depois daquilo, ele começou a perceber que poderia usar outros jogadores, os pontas, e aí Rafinha, Antony, depois Vinícius Júnior, que ele custou a colocar para jogar, custou a convocar, estranhamente relutou muito em chamar o Vinícius, até que eles ganharam espaço na equipe. E mudou um pouco a forma do time jogar, o time teve um crescimento, e aí vem a expectativa para a Copa do Mundo. E o que você espera na Copa do Mundo? Que o técnico tenha diferentes maneiras de colocar a sua equipe para funcionar. Ele não apresentou isso. No jogo contra a Croácia, nós falamos antes do jogo isso, no Poço de Bola, no Allsport, na Rádio Jovem Pan, eu falei isso também na TV Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan, aqui no canal. Quem acompanha já viu os vídeos, estão aí, é só assistir. A Croácia vai jogar assim, 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 assim. O Brasil parecia que ele não sabia que a Croácia ia jogar segurando o jogo no meio campo, construindo as jogadas a partir do seu tripé de meio campo com o Prozovic, Kovacic e Modric, que a Croácia ia tentar cadenciar o jogo. A Croácia fez tudo aquilo que a gente já imaginava e falávamos antes. Não é pitonismo, é meio óbvio até, me parece, que a Croácia ia jogar dessa maneira, né, gente? Não é preciso ir muito além para prever isso. Não é prever, para projetar esse cenário. E o Tite, não só, no primeiro tempo, não soube o que fazer, como não fez nem substituições que mudassem a cara do time. Não mudou de sistema de jogo, trocava ponta por ponta, atacante por atacante, centroavante, centroavante, lateral por lateral. Foi o que ele fez. O time não mudou a forma de jogar. Até no vídeo que eu gravei, durante a partida, eu fui gravando, e vocês devem ter visto o vídeo que está aqui no canal, o vídeo pós-eliminação do Brasil. Eu até falei durante o jogo, eu falo, poxa, acho que ele deveria tirar o Rafinha, pôr o Neymar numa das pontas, Vinícius na outra, Richard, no comando do ataque, e colocar um Bruno Guimarães no meio campo, para ter um jogador que marca e joga, para brigar mais por esse setor do campo, onde a Croácia está muito à vontade. Cheguei a falecer durante a partida. Era uma saída, ele poderia encontrar outras alternativas, enfim, como o técnico que é, mas ele não fez. E o João continuou naquele ritmo, o Brasil chegou a um gol no talento do Neymar, e depois os erros coletivos graves, com o time todo desorganizado, e tomando aquele gol de contra-ataque. Então, na realidade, o trabalho acabou deixando a desejar. O trabalho do Tite não foi bom, não foi bom, o resultado não foi bom, o futebol praticado não foi bom, ele não mostrou variação tática. O técnico da Argentina, o Leonel Scaloni, que é um jovem treinador, com pouquíssima experiência, ele muda o sistema de jogo durante as partidas. Bota de um jogo para outro, o Tite não mudou, o Tite não mudou, não teve muito repertório nesse aspecto. Então, lamentavelmente, para a seleção brasileira, ele não foi bem. E aí, você não vai criticar? Você não pode criticar? Te criticar antes? Não, tem que criticar é agora, gente. A avaliação é ao final de um trabalho, é ao final desse processo, ao final desse ciclo. E não foi bom, e não foi bom, comprovadamente não foi bom. No futebol apresentado, tampouco no resultado final, obviamente, com uma eliminação diante do time da Croácia, que é um time já mais envelhecido, um time que tem bons jogadores, mas é um time já mais cansado. E o detalhe, os jogadores que definiram o jogo vieram do banco, dois atletas que atuam no futebol croato. No Dinamo Zagreb, o City fez o cruzamento e o Petkovic marcou o gol. Ou seja, o Brasil sucumbiu diante de um time tecnicamente inferior, com alguns jogadores muito bons, especialmente o Modric, mas a comissão técnica do Brasil não mostrou o repertório, a capacidade de mudar isso. Se nem assim pode ser criticado, então é proibido criticar. E acho até que talvez se tivéssemos sido mais críticos, é o que eu falo no geral, eu e outros na clínica esportiva, durante esse processo, quem sabe, ouvindo tantas críticas, o City não tivesse se cobrado mais. e buscado mais alternativas do que apresentou, que foram poucas, nessa Copa do Mundo. A derrota, a eliminação, ela não foi casual. Ela foi reflexo de um trabalho que ficou aquém, o que não significa que o City seja incompetente. Apenas ele não se provou bom bastante para um desafio desse tamanho, infelizmente, para a seleção do Brasil e para ele, que seguirá sua carreira fazendo bons trabalhos com toda certeza, porque ele não é incompetente. Mas para a seleção brasileira, para o nível de cobrança de uma Copa do Mundo, ele não conseguiu mostrar a capacidade que esperávamos que ele mostrasse, evidentemente. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça um download OneFootball junto com a gente durante a Copa do Mundo e a Bundesliga volta. Com isso, volta OneFootball assim que a Copa do Mundo terminar. E você acompanha aqui todos os links aqui na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, uso 360, também para o nosso curso online de jornalismo esportivo e para o blog do Mauro César com textos diários no UOL Esporte direto aqui do Catar. É isso, valeu e saudações. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí